Oi gente, boa tarde, esta novela Tambaú SBT Nordeste, o nosso verão, Tambaú de verão chegando com muita alegria, mas tarde de sábado, hoje o programa está topado, sabe quem está com a gente, Dodô Pressão, o trator da bregadeira, daquele jeito, obrigado pelo convite, vamos juntos, Dodô, é o trator da bregadeira, vai que vai, o trator ao vivo, daquele jeito, tá pensando que eu sou o que, é sempre que eu quero não tá disponível, se eu abrir minha gente tá pra tu ver, eu tô comina de azia, eu gosto até dessa luta, mas tá brincando comigo, ela rebola gostoso, só que já deu pra você, oi, eu te liguei, deve estar ocupadinha, tudo bem, tá com o motor, eu te liguei, deve estar ocupadinha, tudo bem, tá com o motor, quem mandou, quem mandou, quem mandou, vai, 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 quem mandou você brincar, e vai sentar em outro lugar, sento, sento, e quem mandou você brincar, e vai sentar em outro lugar, todo pressa um repertório pra bater no paredão, daquele jeito, é o trator da bregadeira que eu sou o que, é sempre que eu quero não tá disponível, se eu abrir minha agenda pra tu ver, eu tô comina de azia, eu gosto até dessa luta, mas tá brincando comigo, ela rebola gostoso, só que já deu pra você, oi, eu te liguei, deve estar ocupadinha, tudo bem, tá com o motor, eu tô contadinha, eu te liguei, deve estar ocupadinha, e tudo bem, tá com o motor, vai, 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 quem mandou você brincar, e vai sentar em outro lugar, sento, sento, e quem mandou você brincar, e vai sentar em outro lugar, daquele jeito, é o trator, é quem mandou você brincar, e vai sentar em outro lugar, senta, senta, e quem mandou você brincar, e vai sentar em outro lugar, doutor pressão, o trator da bregadeira é pra bater no paredão, é pra brocar no paredão, daquele pique, doutor pressão ao vivo, é bom, aham, aham, tchá, 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 vamos só começando, e tem muito mais, do meu lado direito, Alberto Bacana e Yara Cristina, simbora meninos! Joga a mão pra cima, só quem tá solteiro aqui, joga a mão pra cima e nisso, ei, aqui ó, sucesso, Alberto Bacana, vai! Mas que não fica saliente, não pode, eu parei não, ela joga e se acaba rebolando, como não, que não fica saliente, não pode, eu parei não, ela joga e se acaba rebolando, eu posso ir, posso ir, posso ir? bora, vencei a bola que Youngie Sous-titrage Société Radio-Canada Vai Mas que não fica saliente, não pode, meu parelhão Ela joga e se acaba rebalando, como não? Que não fica saliente, não pode, meu parelhão E se acaba rebalando, como não? Vai E ela vai sombindo, ela vai crescendo Ela vai lá e os canões se envolvendo Ela vai sombindo, ela vai crescendo E ela vai lá e os canões se envolvendo Ela vai sombindo, ela vai crescendo E ela vai lá e os canões se envolvendo Olha o solinho do verão Alberto Bacana Tem que irrespeito Olha o solinho do verão Viva aqui, viva aqui, viva Menino, está só começando o nosso tambaú de verão Agora é o seguinte Você se prometeu ano passado que ia ter o corpo em 2020 Se prometeu que ia sair do sedentarismo Que ia começar literalmente uma atividade física em 2019 E não aconteceu Hoje eu vou te organizar para você começar o seu 2020 diferente Prometendo e cumprindo Meu papo agora é sobre exercício físico A gente recebe o professor de educação física da Faculdade Internacional da Paraíba O Diego de Lima Diego, todo mundo muitas vezes no início fala assim Não, esse é o meu ano Vou para a academia, vou fazer atividade física Mas a atividade física vai além de academia, não é isso? Boa tarde Boa tarde, Fernanda A atividade física vai muito além da academia Inclusive nós temos hoje diversas modalidades E eu acho assim Que essa época do verão É uma época que a gente tem que aproveitar Porque o pessoal está muito motivado Está com o objetivo de estar com o corpo bom no verão Então é uma época muito boa para a gente Estimular mais ainda nossos alunos E tentar fazer com que eles continuem essa atividade durante o ano todo Que é muitas vezes o problema, não é? Começa na empolgação e não consegue dar continuidade O que é que acontece, professor? Então, é Eu diria que a gente poderia dar três dicas essenciais Para que você pudesse manter essa atividade durante o ano todo O que é importante, não é? Então a primeira dica seria Em relação à escolha da atividade Muita gente pergunta qual seria a melhor atividade para fazer Aquela que você gosta seria a ideia? Exatamente Essa seria a melhor atividade É aquela que você gosta, aquela que você se identifica Porque fica muito mais difícil de você Deixar essa atividade futuramente E outra coisa Qualquer atividade dá resultado Desde que ela seja bem orientada E aí já vai essa nossa segunda dica Além de você procurar o que você gosta É importante que você procure um bom profissional Porque ele vai ter tanto um papel interessante Nessa parte de motivar você a fazer a atividade Como de você alcançar os seus objetivos com segurança E esses resultados sejam consistentes A alimentação conta? A alimentação conta muito, né? A alimentação ela está totalmente ligada A esses resultados que você vai ter com a atividade física E a alimentação é como eu digo assim Eu não sou nutricionista Mas eu poderia responder essa pergunta tranquilamente Igual a nossa primeira dica E qual é a melhor dieta para você? É aquela que você consegue fazer Porque não adianta você fazer uma dieta específica Uma dieta e você não conseguir fazer Então, o nutricionista, né? Claro, você tem que procurar um profissional sempre E esse profissional vai saber qual é a melhor dieta Que você deve seguir para alcançar seus objetivos Agora, professor Diego Nós moramos numa cidade litorânea E tem uma calçadinha maravilhosa Os bairros existem muitas praças Então, talvez para aquela pessoa Que não gosta de uma atividade física na academia Praticar, nem seja uma caminhada ao ar livre Pode ser o início desse fim da vida sedentária, não? Com certeza É isso que eu digo Se você consegue colocar uma pessoa Para começar a atividade física Depois fica muito mais fácil Depois que ela cria o hábito Depois que ela vai tendo resultado Fica mais fácil você colocar ela Em algum lugar específico Se for o objetivo Se for o objetivo dela alcançar aquele Com aquele tipo de atividade Mas se não, é como eu digo A melhor atividade é aquela que você gosta de fazer Ou seja, não tem desculpa Para você dizer que 2020 não vai conseguir A gente está no iniciozinho do ano Com as dicas do professor Diego Eu tenho absoluta certeza Você vai se motivar Não para o corpo Mas muito mais para a saúde, né, professor? Outra coisa, Fernanda Que eu acho importante a gente frisar também Que a gente deve evitar É a questão dos radicalismos, né? Porque isso é o que faz Com que a gente deixe de fazer atividade Porque fazer atividade todo dia Duas vezes por dia Três vezes Excesso já Todo mundo consegue Todo mundo consegue fazer Agora isso durante pouco tempo, né? Então a gente precisa fazer uma atividade Que realmente a gente consiga Dar continuidade a isso aí Durante o ano todo Muito bom Muito obrigada, viu, professor? Bom verão para você Igualmente Olha, ele está com a gente Todos os sábados O nosso DJ residente André Loyola André, sobe o som aí pra gente Vai jogando, vai jogando, vai jogando Vai jogando, vai jogando, vai jogando O que é isso? O que é isso? Tem também, deixa eu... Deixa eu mostrar pro povo de casa como é que tá? Aqui ó meu filho, ó. Ó Dodô, ó como tá. Estouro, hein? Já mudou agora, não foi? Ah, ele botou o Alberto. Ele está prestigiando as nossas duas atrações. Agora, aqui, ó. Peraí, volta. Vai. Já vou levar a caixinha, tá? Tem que respeitar esse paredão, viu? Show de bola, né? Dodô já tá dizendo que vai levar. Pai, esse é o que tem controle remoto? Esse tem controle remoto. Pai, tem que respeitar. O armazém Paraíba, muito boa tarde, né? Caixinha amplificada pra fazer a festa de vários modelos. Como você já tá aproveitando já o churrasquinho... Essa aqui vai até embaixo d'água, viu? Isso, até... Esse aqui é até debaixo d'água, tá? Tem também churrasqueira, porque a festa aqui já tá completa, viu? Além da churrasqueira, tem também caixa térmica. Então, tudo isso pra fazer a festa no final de semana, Durante as férias, neste verão... Neste verão, o Armazém Paraíba convidando você, Tanto na loja, quanto no nosso site, que é o www.armazempb.com.br Não, tá aprovado ou não? Tem que respeitar essa churrasqueira. E não levanta fumaça, tá? Não faz fumaça. Não faz fumaça. Arrasou. Tem seu apartamento dentro de casa, sua alegria, viu? Diego, tá uma delícia, você arrasou, viu? Tudo isso pra fazer a festa, reforçando o Armazém Paraíba, Promoção de verão em todas as lojas. Com som, com churrasqueira, com cooler, tudo geladinho, tudo certo, amigo. Seu verão é no Armazém Paraíba, vai pra lá. Então, vai. Enquanto você tá fazendo programa, eu vou ficar curtindo aqui, né? Então, vamos embora. É, e o bom foi que ele cortou o churrasco aqui, ó. Achando que eu ia comer no garfo e na faca, entendeu? Meu amor, farofeiro que se preza, come o espetinho do churrasco, entendeu? E eu mereço muito minha farofa. Ó, o seguinte. O nosso litoral é lindíssimo, não é? João Pessoa, nossa, encanta. Por onde a gente vai? Seja o litoral norte, Lucena e toda aquela região Bahia da Traição, ou no litoral sul, onde a gente tem Tabatinga, Coqueirinho, prézundíssimas. Não sei se por terra já é muito lindo. Imagina vendo isso lá do alto. A nossa repórter Ingrid Feijó fez isso a bordo de um paramotor. Olha só. A sensação de voar de paramotor, que na verdade é uma asa de parapente motorizada, então nós decolamos do chão como se fosse uma aeronave comum, né? Corremos porque não tem rodinhas, então você vai ter que correr também. E aí a gente proporciona essa decolagem, né? Decolamos suavemente e fazemos todo um passeio bem tranquilo. Tempo bom, tempo aberto, vento moderado. São as condições básicas para que o esporte se torne realmente seguro. A gente vê no céu bem pequenininho, né? Mas na verdade é um equipamento grande. O equipamento todo pode variar entre 25 a 30 quilos, tá? E não é tão pesado assim. E uma vela dessa, no momento que ela está no ar, ela não pesa nada. Eu estou sentado nela, né? Então você vai perceber que você como passageiro não vai fazer esforço nenhum. Só na corrida, na hora de correr. Mas você é levinha, você vai... Tá no ar. Tá no ar. Estamos aqui, né? Há poucos segundos do nosso voo. Quero dizer que eu sou corajosa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quer dizer que é incrível, é surreal. Se você não está aqui em João Pessoa, mas vai vir ainda em janeiro, até daqui para o carnaval, faça esse passo, porque é incrível. Eu fui uma boa companheira de voo. É um excelente, um excelente voo, não reclamou, não gritou muito. Eu gosto quando o passageiro grita. Eu não sabia, né? A montanha-russa. Então venham conhecer, né, Patrônio, aqui. Vocês se reúnem sempre aqui. Tem a escola, mas também quem quiser vir passear pode. Pode, sim. Faz passeios duplos aqui todos os finais de semana. Nessas férias agora serão muitos dias, né? A partir das 9 horas a gente está aqui fazendo passeio duplo para o pessoal conhecer o esporte e conhecer João Pessoa lá de cima. Que é incrível, é muito bonito. Acho que eu vou virar aluna. Vamos embora. Você venha. Agora a gente vai deixar a galera com as imagens da gente. Está ótimo, então. E convido o cinegrafista a fazer um voo. Pois é, bora, Marcelo. Vamos lá, Marcelo. Ei, não fecha a câmera não. Responda. Bora. Vem, Marcelo. Coisa linda demais. Você tinha coragem, Yara? De ver tudo lá de cima, com as pernas soltas? Tenho não. Meu negócio é estar na terra. Tenho ali no meu cantinho, quietinha. Você, Alberto. Tenho. Ah, tá. O negócio é igual a Yara agora. Andar de bike. É? É, andar de bike. Vocês estão assim. Só pedalando, nós. Muito bem, gosta dessa galera da atividade física. Agora vamos explicar para o povo que não está entendendo absolutamente nada. Alberto Bacana e Yara Cristina juntos de novo, meio junto. Como é isso, hein? Juntos novamente. É um casamento eterno aqui. É, não tem jeito, né? Vocês não se separam nunca mais? Não, não. Assim, há três anos atrás, né, eu tomei a decisão de parar de cantar. Mas por livre e espontânea pressão de Alberto, cá estou eu novamente. Então agora vamos de música, Alberto Bacana e Yara Cristina. Ao vivo aqui no nosso Tambaú de Verão. Vem bebendo Bacana! Vem bebendo! Chama! Vai! Vamos cantar bem! Alô, bruminha! Quem é? Quem é? Sou eu, sou eu, o cara do Fiat Uno. E aí? Vamos sair pra lá roda, hein? Só se for agora, demorou. Então já é! É isso aí, então tá combinado. Eu vou de Fiat Uno, como sou solenado. É de primeiro rumo, eu vou na meia logo. O café não demora. Eu que eu te amo, é o carro não. Tenha calma, tenha calma, eu já vou, eu já vou. Enquanto eu me arrumo, vai esquentando o motor. Calma Alberto, que eu tô quase chegando. Pisa, pisa no acelerador. Atenção, todo mundo que tá em casa, vamos dançar, vem! Será, boy! Runa! 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 Olha o barulho do motor. Runa! Runa! Meu Fiat Uno já chegou. Chama! Runa! 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 Olha o barulho do motor. Vai! Runa! 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 Meu Fiat Uno já chegou. O estoura do Brasil! Chama, boy! Tem esse legal bacana! Carta, mora! Ô, Magali! Vai! Alô, Bruninha! Quem é? Quem é? Quem é? O cara não peste o ouro. E aí? Bom, eu amo sair pra derrota. Só se for agora, demorou, então já é. Eu disse, não tá comendo. Eu vou te peste o ouro. Calça, só ligar. Pega o primeiro rolo. Lama, não venha logo. Por favor, não demora. Eu pentei o ouro, pega o carro, não. Tenha calma, tenha calma, eu já vou. Peraí, peraí, que eu tô chegando, bebê. Calma, bebê. Tenha calma, eu já vou. Eu já vou pisar, pisar no acelerador. Atenção, atenção, todo mundo! Fernanda! Aí, ó! Runa! Runa! Vai o barulho do motor! Vai! Runa! Runa! Dança, bebê. Eu que te amo, mas é no dia! Runa! Vai o barulho do motor! Vai! Runa! 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 Rapaz, tem que respeitar esses meninos. Gostar, Alberto, bacana e Dodô, pração. É, já, já. Vai esquentando aí também a turbina, viu? Dos paredões. Porque ela chegou atrasada hoje. Sabe por quê? Porque ela estava cuidando do glóis. Ela disse que hoje não tinha mega produção, era só um glóis. Boa tarde, Magali Mel! Boa tarde, Fernandinha Albuquerque. Então! Por que a trazer o comentário sábado passado? Era, Magali, você tá muito piriguete. Você tá piriguete de praia. E eu não admito que me chamem disso. Não que eu não seja. O que acontece? Resolvi apostar num look longo, entendeu? Decote, porque verão é isso. E o glóis é aquele glóis chiclete, tá, Fernandinha? Então, ó, mais um sábado aqui nas areias da Praia de Tambaú. E eu vou começar o seguinte. Daqui a pouco eu vou lá no stand da Faculdade Internacional da Paraíba, porque hoje vai rolar design de sobrancelha, Fernandinha. Olha! E eu tô aqui no meio da galera. E eu vou pegar duas gatas aqui pra fazer o design. Deixa eu começar. Tipo, quem quer aqui, gente? Sai com a sobrancelha. Essa daqui, vou pegar ela. Arrasou, tá precisando. E mais pra cá. Essa morena aqui iluminada, olha. Toda no verão. Arrasou. Vou pegar as duas. Daqui, vou correr lá pra tenda da Faculdade Internacional da Paraíba fazer um design na sobrancelha. Viu, Fê? Volto já. Arrasou, meu amor. Pra ficar assim, bem parecida com a sua, né? Bem excreta. Calma, tá tudo certo. Tudo certo também está na carreira desse moço, gente. Tratou da bregadeira. Dudu, como é que começou? Essa nomenclatura aqui toda sua, né? Geralmente, boa tarde. Obrigado pelo convite. Boa tarde. Alegria nossa, meu amor. Tratou da bregadeira vem... Há muito tempo, eu venho correndo atrás dos meus objetivos, venho lutando. Então, eu passei por muitas coisas e a gente veio pensando, caramba, chegamos até aqui. Então, vamos colocar o trator, porque o trator passa por cima de tudo. De tudo, de tudo, de tudo. Isso, da humildade, chegamos onde estamos hoje. E a bregadeira, pelo ritmo, que é o trator da bregadeira, é o ritmo, é a mistura. Bregadeira, rocha. Mistura tudo, meu bem. Você não está entendendo. Toca em todo canto. A nossa diretora é muito fã de uma música sua chamada Confesso. Confesso. Quando ela recebeu a sua playlist, o seu line-up, que não tinha, ela ficou louca, o seu set-list, o nome é isso? Que não tinha, ela disse, pelo amor de Deus, vou deixar para conversar com ele ao vivo, Desirê, para pedir. Sai aí, sai. Organiza aí. Os dançarinhos também, confesso, sai na dança. Na hora. Tudo como é, né? Tudo ao vivo, tudo ao vivo. Então, eu vou fazer o seguinte, está atendendo o pedido da minha diretora Desirê. Dodô, muito querido, vai cantar. Eu confesso que eu estou amando esse programa e a gente volta já. Show de bola. Dodô, pressão, se bora! Dodô, pressão, essa daqui é sucesso? Dodô, pressão, tô do pressão falando de amor. Vem comigo. Vem comigo assim, ó. Vai. Eu confesso que você era pra ser somente mais uma garota que eu fiquei. Mas nada, exatamente nada. Mas o teu jeito, o teu cheiro, o teu beijo mudou toda a minha concepção. Tudo que eu esperava mudou, mudou, mudou. Linda princesinha, mas às vezes Martinha era a menina que eu queria. Presta perto de mim, eu te encontrei. E aí, como é que vai ficar? E aí, como é que vai ficar? Vai ficar? Vai me aceitar com esse meu jeito? Cheio de defeito, marrento, imperfeito? Ou vai desistir de me amar? De me amar, de me amar. E deixa que com o tempo tudo se resolve. Vem viver comigo o sentimento logo. Vem viver uma história de amor, de amor, de amor. E deixa que com o tempo tudo se resolve. Vem viver comigo o sentimento logo. Vem viver uma história de amor, de amor, de amor. Então, baú de verão, volta já. Joga pra cima o balão daquele jeito. Vai que vai, vai. Eu dou pressão. O trator da brigadeira. O trator da brigadeira ao vivo, hein? Eu dou pressão. É que você era pra ser somente mais uma garota que eu fiquei. Mas nada, exatamente nada. Mas o teu jeito, o teu cheiro, o teu ver. Mudou toda a minha concepção. Tudo que eu esperava mudou, mudou, mudou. Eu li da princesinha, mas às vezes marrentinha. Era a menina que eu queria. Pra achar perto de mim, eu te encontrei. E aí, como é que vai ficar? Vai ficar? Vai me aceitar com esse meu jeito? Cheio de defeito, marrento, imperfeito? Ou vai desistir de me amar? De me amar, de me amar. E também assim, né? E deixa que com o tempo tudo se resolve. Vem viver comigo o sentimento logo. Vem viver uma história de amor. De amor, de amor, de amor, de amor. E deixa que com o tempo tudo se resolve. Vem viver comigo o sentimento logo. Vem viver uma história de amor. De amor, de amor, de amor. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, oh, 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 oh